Chega de ansiedade porque estreou, gente. Quem é o programa mais falado, badalado, esperado em 2022? BBB! Exatamente, que é o bom, bonito e barato. Olha só, esse ano a edição especial só tem camarote, só tem artista de primeira e ele já tá dentro da casa 4W. Quem que é ele? É o nosso amigo Gabriel. Toca a bola, é a sua vez, Gabriel! É isso aí, Thiago! É isso aí, Cacá! Estamos aqui com o primeiro participante. Ford K 2018, completíssimo, R$ 46,900. Vamos pro segundo participante. E olha esse maravilhoso Kia Soul, carro impecável por apenas R$ 36,900. Vamos para o terceiro e último participante. Nissan Tida 2012, por apenas R$ 32,900. E o melhor, IPVA 2022, desses três participantes, total pago. Agora é com vocês aí do estúdio. É isso aí, Gabriel! Valeu, Gabriel! Quer ter um dos três artistas na sua casa, na sua garagem, como é que faz, Cacá? É simplesmente acessar o nosso site e vir pra 4W e ligar pros nossos vendedores, porque aqui nós realizamos sonhos. É isso aí, olha só! Vem pra onde? Vem pra 4W! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem!